Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil, tô trazendo novamente Duelo dos inscritos, a quinta temporada do Duelo dos inscritos pra vocês Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, rapaziada, bastante compartilhamento e comentem bastante que ajuda muito também o canal E hoje vamos para o décimo terceiro jogo dessa fase de volta da primeira fase, rapaziada A gente já jogou todos os jogos de ida e estamos aqui na fase de volta, rapaziada Esse é o décimo terceiro jogo aqui e vamos conhecer os times que irão jogar hoje Só vamos rapaziada E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Júnior Senna, o nome do time aqui é Lobo Feroz E ele tem Zagomel no gol, Shadow, Budo, Jebo e Montan na defesa Dylan, Mark e Kinoze no meio de campo Goenji, Fubuki e Hiroto no ataque Então esse aqui é o time Lobo Feroz do Júnior Senna Esse time aqui perdeu o primeiro jogo por 3x2 E vamos jogar hoje contra o time do inscrito Dragon Plays O nome desse time aqui é Johnson's Eleven Ele tem tema no gol, Kariya, Kabayama, Endo e Kazemaru na defesa No meio de campo ele tem o Hiroto e Endo Keno E no ataque ele tem Fubuki, Goenji, Someoki e Tayo Então esse aqui é o time Johnson's Eleven do inscrito Dragon Plays Boa sorte aos dois times, esse time que eu vou controlar hoje ele perdeu o primeiro jogo por 3x2 E a gente precisa ganhar, precisa dar vitória Tudo aleatório, como sempre, não esqueçam de deixar o like aí pra fortalecer Não esqueçam de clicar no sininho, rapaziada, é muito importante pra receber a notificação quando sai vídeo novo E dá uma força aí, vai nesse botão compartilhar Compartilha aí o vídeo nas redes sociais, no Facebook, no grupo do WhatsApp de vocês Cada um de vocês, um vídeo com um amigo, se inscrever já ajuda demais no canal E também tem bastante comentário que ajuda também, beleza? Vamos lá, vamos fazer a bola rolagem Já toca a bola pro Mantaia Já toca a bola pro Bruno Boa, vamos, 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 Shadow O Shadow é um personagem que eu gosto bastante, velho Principalmente a técnica dele Eu já passei no meio de dois, já vou estrear o goleiro Vamos estrear o tema Huracão escuro V2 Ou cai, né? W E o tema defende? Achei o tema, ficou bem legal também, que esse uniforme é amarelo Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, velho Porque eu já dou no meio Ai, toquei errado Boa, o irmão gêmeo recuperou Boa, boa, vamos em Quinoze, vamos em Quinoze Ah, a gente ia, né? Não, a gente vai A gente ia Aí, ó Aí complica, né? Como eu falei no jogo anterior Infelizmente, esse jogador que tragou Que tem em mix máximo Eu não posso, se essa máquina estiver controlando Ele vai ter que usar Fazer o que, né? Ai, quando eu soltei o botão, velho Eu não uso mix-max, mas a máquina pode usar Tá bem longe o chute Vou usar o level 2 dele Pena que ele não tem level 1, né, mano? Nesse jogo O Zagomel, ele só tem level 2 e 3 Armadilha elétrica Como eu tava falando, esses jogadores da Gol Infelizmente Quando a máquina estiver controlando Eles vão acabar usando Consequentemente aí o mix-max Fazer o que? A gente não consegue controlar Nem tirar esse mix-max da máquina Mas pega nada Pegar pega, né? Fazer o que? Ele vai ficar mais forte Terremoto Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Aê Grampo é aqui Muito da hora essa técnica Eu pago um pau pra essa técnica Bom, fantasma, double é gol Gol 1 para Lobo Feroz do Junior Senna 0 para Juntos Eleven do Dragon Play Aos 14 do primeiro tempo Vamos, Hiroto Você alcança a Hiroto Hiroto contra Hiroto E o Hiroto ganhou do Hiroto E a gente vê pela lateral Como quem não quer nada Queda Celestial E defende E o Tema defende E o Tema defende o chute do Hiroto E já tenta armar o contra-ataque Dome que noja de dar no meio dele Ai, não volta a bola muito assim não Ai, 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 ai Alguém com o TP 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 Ninguém com o TP cheio É sério? Hum, na cara do Zagomel Fogo máximo Vamos, vamos, vamos Alta voltagem E o Zagomel De repente Fica a sua alta voltagem A bola cai no pé de queio do Kubuki Mas ele é desarmado Jamais que rouba A bola toca pro Kubuki novamente Vamos armar o contra-ataque E lá vem o Kubuki pro contra-ataque Perfeito Crossfire Fogo cruzado Vai diminuir a potência do meu kit Golpe Megasom E defende O jogo tá pegando fogo O jogo tá muito disputado O jogo tá bem Brabo O jogo tá muito, muito bom Sabia que ele ia Crazy Sunlight Crazy So let's go Mano, agora deu ruim Meteoro cortante Vamos tentar a alta voltagem novamente Zagomel E defende O Zagomel defende O chute do Tayo E a gente já tenta mal contra-ataque aqui Mas boa Estão por aqui Como quem não quer nada Vem gila Impulso unicórnio E o Zagomel E o Zagomel defende E o Zagomel defende Novamente o tema defende Mas fica sem TPA Nossa oportunidade E olha a falta Nem toquei nele E ai 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 a ai 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 Boa, não vai passar pela gente não Vamos Chazel, vamos tentar o nosso Buracão escuro E acaba, o primeiro tempo O jogo está difusadíssimo, o jogo toma lá 1 para Lobo Feroz Do Junior Senna 0 para Johnson Z Level do Dragon Plays E vamos para o segundo tempo Para quem vocês estão torcendo Quem vocês querem que passe para a próxima fase Porque esse resultado de 1 a 0 Está empatando, o clube está indo para os pênaltis Se continuar esse placar de 1 a 0 Está dando pênaltis, porque o primeiro jogo Esse time aqui perdeu de 2 a 2 Buracão de fogo Lá no meio da rua Isso não é level 2, mano Acho que vai ser o suficiente Boa, Zagomel A gente tenta o chute do Goend Vamos tentar de novo Agora vai Chute Pegasus Já saiu o Unicórnio Já saiu o Pega Já saiu o Ovo W E o tema desse seguro O sentido que nós vamos tentar Para botar saco Goend O Goend já tenta tocar fundo Mas tem o Montanha Grand Crank E o Montanha A gente já toca errado de novo Porque a gente é bubo Vamos Vocês pegaram aí o Vocês pegaram aí o Quem pegou, pegou O que eu falei aí A referência Quem pegou, pegou a referência Deixa aí no comentário Primeiro que deixar nos comentários A referência que eu mandei agora Vai ganhar um coraçãozinho Grand Ferrini Grand Ferrini W E é gol Dois para Lobo Ferói do Junior Senna Zero para Jonsens Eleven Do Dragon's Play Aos oito do segundo tempo Boa Fuguki Já roubou uma bola aqui Agora a nossa vez vai xix contra-ataque Já segui a bola cheia A gente vai xix contra-ataque Lobo Lentário Chegou Três para Lobo Ferói do Junior Senna Zero para Jonsens Eleven Do Dragon's Play Aos dez do segundo tempo E segue três a zero O jogo está como cavalo Vamos aqui Vamos aqui Furacão escuro Aí o Tem O E voltou o chute Nossa Já emendou com o canhão divino Mano Que jogada top Que jogada é essa Meu Deus do céu Deixa nos comentários Um nome para essa jogada combinada Do golpe mega som Com o canhão divino Dois parêntes Velho que jogada linda Mano Eu chutei com o meu furacão escuro O Endo foi Defendeu o chute Mandou de volta E na metade do caminho O Endo Keno Mano Mano O Endo Keno Inendou o chute Velho Você viu isso? Deixa no comentário O nome para essa técnica Combinada aí Do Endo Com o Endo Keno Velho Fiquei curioso agora Seja criativo E eu vou disputar com o Kari E eu vou ganhar do Kari Aldo Spiker Ah não Fiquei tocar Mano Tô doido pra fazer um gol Sem dizer que você usar De saco Mano É difícil demais Se você souber uma maneira mais fácil Deixem nos comentários Velho Opa Não é perdido não? Tempestade Explosiva Bakulist Storm Tempestade Explosiva Comberto de alta vontade High voltage High voltage Bom 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 Ah quando eu ia chutar Ok Vamos chutar level 2 dele Tá vendo É o Chico Pegasus Mão ganha Vai nem passar eu acho Vai shadow Boa Democato Democato Boa Vamos tentar o nosso Ai Fegasus Olé Fegasus Não Fegasus Um chute Unicórnio Tô viajando O chute do O chute do Equinox Relaxa galera Já corrigi Já corrigi E o jogo segue 3x0 Aos 26 No segundo tempo 3x0 Velho Vamos 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 Não vai passar não Não vai passar não Democato Democato Vamos tentar armar o contra o ataque lá na frente agora E a gente consegue Vamos tentar o nosso meteoro cortante Velho Meteoro cortante Defendeu e sem contra-ataque Ai 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 Impacto dragão Vou continuar com o level 2 O suficiente Para defender E a gente defende o chute Vamos tentar armar o contra-ataque Ai deu certo Que sorte Vamos tocar lá na frente Boa Go End Round Spark Round Spark Boa Go End Vamos Shadow Vamos Shadow E acaba a partida Acabou a partida E temos mais um classificado No primeiro jogo Deu 3x2 No segundo Deu 3x0 Então Parabéns para você Junior Senna Com seu time Lobo Que se classificou Para a próxima fase Com um total De 5 gols marcados Cada time Ganhou uma partida Então empatou Como eu falei Quando empata Nas vitórias Vai para o saldo de gol Então o time do Junior Senna O Lobo Feroz Nessas duas partidas Marcou 5 gols E o time do Johnson & Level O time do Dragon Plays O Johnson & Level Nas duas partidas Marcou 3 gols Então Parabéns para você Junior Senna Com seu time Lobo Feroz Que se classificou Para a próxima fase E um parabéns também Para você Dragon Plays Seu time também é muito bom Mas infelizmente não deu Eu vou ficando por aqui Rapaziada Muito like Bastante comentário Valeu Falou É nóis Eu fui